E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje está pra vocês mais Summons em Dragon Ball Z do Cambero, né? Faz sempre que eu trago também o vídeo desse jogo, claro que agora eu vou ter tudo o conteúdo pra fazer e também não vou ter muita sorte, mas hoje lançou o novo banner do grande card do Deus Yantia, e assim, eu sei que esse card do Yantia é muito bom, que é muito legal, a gente vê personagens que não tem uma relevância tão grande como um Goku e Vegeta da vida receber uma versão forte, e eu pessoalmente gosto bastante do Yantia, mas infelizmente ele veio num momento muito ruim hoje em dia, no caso, bom, faltam poucos meses aí, três meses na verdade, pro aniversário chegar aqui na versão global, e eu sei que muita gente vai guardar as Dragonstones, fora que também, se a gente for olhar aqui o banner em si, infelizmente o banner não é muito interessante, claro que tem aqui um card secundário, que é o Yadirobe, muito bom por sinal, mas temos aqui esse Goku Blue, que eu já cheguei a trazer vídeo aqui no canal, infelizmente não é uma das melhores opções aí pra usar em eventos de alta dificuldade, temos também esse Trunks, que já tá um pouquinho velhinho, já não tá sendo muito útil hoje em dia, temos o Capitão Ginyu, que eu acho que ele é o único interessante, porque ele consegue aguentar alguns eventos difíceis ainda, infelizmente, algumas Red Zones, e aí temos outros cards mais antigos, como o Frieza e esse Goku, que já tão bem defasados, então se for olhar, o banner em si não é muito atrativo, então com certeza é um banner que eu acho que não vale a pena gastar, menos que você queira muito Yantia, e no caso, eu só decidi fazer Samus porque ela faz uma rodada de descontos, né, então isso vai ajudar bastante, vai dar pra gastar 100 Dragonstones, então faz uma rotação completa, infelizmente, pelo que eu olhei aqui, não tem aquela questão da terceira Summoner, o terceiro Multi Summoner de desconto ter Feature garantido, então dessa vez não tem, infelizmente, mas eu queria dar um risco aí, e bom, obviamente depois disso, focar só no aniversário, vou tentar esquipar tudo que eu puder até o aniversário, porque realmente, vocês estão vendo que eu não tenho tantas Dragonstones aqui, né, mas assim, eu gosto bastante desse card, e eu quero muito conseguir esse Yantia, eu acho ele muito maneiro, ele tem aí intro, ele tem active skill, e achei que as animações ficaram muito bem feitas pro Yantia, eu gostei bastante, então assim, eu queria dar uma chance, porque eu gosto bastante dele, entre os personagens terráqueos de Dragon Ball, é um dos que eu mais gosto, tem que se comparar com o Kurin, Yantia, Mestre Kami, eu sempre gostei bastante do Yantia, por mais tem as oíris e os memes deles, né, mas enfim, vamos gastar aqui algumas Dragstones, e vamos ver o que vai acontecer, quem sabe se a gente vira aí com a sorte, já que com o Goku God, eu não tive tanta sorte assim, vamos ver se vai ser o caso, e só bora, né, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, ok, animação nada por enquanto, só aparecer ali um Whisky, poderia dar uma sorte muito grande, né, de voltar no tempo, né, seria muito interessante, mas muito difícil, ok, se não é a primeira Multi Summon, deve dar 5 personagens, aparentemente, se não estiver enganado, eu não sei se tem um SSI garantido nessas Summons, tem, tem sim, e veio o Celsa aqui, card eu já tenho ali 100%, já faz um bom tempo, ok, Step 2, vamos lá, vamos continuando, vamos ver o que vai ter agora, ok, isso é interessante, hein, vem um Feature, vamos ver, Acordei o Arida, não teve Zenon, infelizmente, ok, Agora, quem que é o Feature? Acho que o único que eu realmente gostaria de aceitar alguma cópia seria o Guineo, porque eu não tenho ele com nenhuma cópia agora, ah, falando nele, no próprio Guineo, ok, eu gosto bastante desse card, então eu aceito cópias, pelê, ele é o único que eu não reclamo, se tivesse em outro card, já fica meio tipo, hum, porque provavelmente não teria muita utilidade aqui, vamos ver aqui se aparecer mais alguma coisa, né, vai que tem mais alguma coisa? Não, Supremo Senhor caiu, infelizmente já tá 100% meu, eu acho, né, isso mesmo, ok, melhor que nada, veio aqui um Featurezinho, já vou depois é colocá-la no Hiding Potential e nossa última Samo aqui do vídeo, vamos lá, agora deve ser uma Multi Normal e Anti-Vedita, cura essa combinação, não teve fusão, ok, tava torcendo que tivesse uma fusão, por isso foi um momento de silêncio aí, só o Goku Base, quebra de tela talvez, nem, nem quebra de tela, aí, vocês viram que, realmente, ó, a última Samo, desconto, não tem nem Feature garantido, que é uma grande pena, acho que podendo ter colocado, acho que teria sido melhor se tivesse aí essa questão do Feature, mas, ok, né, e o card vai vir um Bardock, que ele recebeu Izei recentemente, mas já tem ele também 100%, é, infelizmente não deu aí pra ter sorte, é, queria realmente ganhar muito esse Antia, mas realmente não veio no melhor momento, então agora o jeito é Guarda-Drogging Stones, eu sei que também tem a questão da celebração da Golden Week, que é uma celebração consideravelmente grande antes do aniversário, mas vamos ver o que vai acontecer, talvez eu pule essa celebração pra dar aquela segurada nas Dragonstones, porque realmente, gastei bastante até o momento, né, então realmente preciso me preparar pra essa próxima, pra, realmente, pro aniversário em si, mas se você chegou a fazer Samo, depois deixe nos comentários, se você chegou aí nos descontos, se você conseguiu pegar o Deus de Antia, ou achou melhor pular totalmente esse banner pras próximas celebrações, comenta aí como foi a sua situação, o que você achou melhor fazer, e caso você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva, se você quiser conferir mais novidades, notícias e gameplays voltado a Dragon Ball, seja os consoles ou jogos mobile, é isso galera, valeu, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho